Vou ver se vocês não concordam comigo, a única desculpa para um homem postar foto de shape sem camisa é se ele faz conteúdo fitness na internet, ou quer mostrar uma transformação e tal Porque caso contrário, sou muito babaca, vai dizer Cara, eu já me sinto meio babaca fazendo isso, tendo um canal fitness de mais de um milhão de inscritos Vocês não concordam? O que vocês acham? Vocês acham que isso é tão normal já? Ou eu sou muito velho? Não estou falando de foto na academia, ou de transformação, ou de antes e depois Sabe que você está na academia, quer mostrar que treinou ali, beleza Mas do Neida, o cara mete um espelho, eu só faço isso aqui porque eu preciso meio que... Galera, eu faço o que eu falo, tá ligado? E eu tenho o canal fitness, se não, mano... Sei lá Bom dia, bom dia Laurinha, já está com seu mamazinho, agora é serena Bom dia, como foi a noite de sono? Me miram bem? Sim? Não acordaram ainda Onde está o Dodói? O Dodói é aqui Ó, quer que eu dê um beijo? A médica... O que tem a médica? Tem remédio pra passar Ah, a médica tem o remédio pra passar A gente vai passar Tá bom O Dodói é lá Tá bom E... Cadê? Onde elas foram? Onde elas foram? Não sei Onde elas foram? Onde foi a maninha? Achou! Bom dia, Cardiozinho no meio do mato hoje Ouvindo o som da natureza E vambora pra esse vlog Eu tenho umas coisas pra falar com vocês aí Inclusive sobre o meu último vídeo E é isso Vambora, vambora que o mundo não para, né? E... Bom, já conversei Então, como hoje eu tô com pouco tempo para digerir o pré-treino Eu vou fazer a minha opção um pouco mais rápida Com carboidratos mais simples Que é o quê? Sucrilhos, Corn Flakes Taca? Sem açúcar Só colocar aqui É basicamente milho isso aqui Deixa eu ver os ingredientes Ingredientes, milho, açúcar Tem açúcar? Malte, sal, ferro reduzido Vamos ver quanto açúcar total Sete? Porra, mano Achei que não tinha Viajei, tá vendo? Mas tudo bem Porque eu vou gastar esse açúcar Eu achei que era o sem açúcar Você me enganou, viu? Tem que olhar a tabela nutricional atrás, tá bom? Flocos de milho Vamos lá Porra, não tem mais leite Vamos de whey protein sabor beijinho E vou ver se eu encontro um iogurte Alguma coisa aqui na geladeira Caraca, não tem nada Vou ter que fazer diferente Vou pegar aqui uma shakeira Fazer o whey aqui Com água mesmo Porque eu não tô afim de usar O leite integral que tem lá Ó Vou botar aqui 30 gramas de whey Que é a minha dose Com um pouco de água Misturar e jogar E usar isso como leite Nos sucrilhos E eu não tô usando Nenhuma fonte de gordura Justamente pra ter absorção Mais rápidas aí Desse carbo Porque hoje é leg day Então, inclusive Eu estou com o ombro ferrado Cara, não tô conseguindo Treinar peito Nem o ombro direito Vou ter que Já marquei Inclusive Já marquei inclusive Consulta No ortopedista Pra ver Se é alguma coisa Mais grave Já tô com esse incômodo Faz bastante tempo E vamos ver se melhora Porque tá complicado Até deu pra evoluir Um pouco nos treinos Mas mesmo assim Não tá bom Eu sempre sinto O meu ombro direito Então Virou leitinho Proteico O famoso whey protein Com água E é isso E colocar No Sugrilhos Ali que está Cereal matinal Energia que dá gosto Paganóis Kellogg's Então estamos aqui Comendo meu pré-treino Como eu demorei Pra colocar a câmera Já tá mole Mas é a vida de youtuber Fazer o que Mas esse whey De beijinho É excelente Porque tem uns Foquinhos de coco E pra mim É a melhor E pra mim É a melhor sabor De whey da Growth Inclusive Falando em paganóis Use o cupom Flex Com certeza Você não vai se arrepender Ah pessoal Queria aproveitar Pra falar Que vai rolar Assim Uma Black Friday Do Guia de 8 Semanas Tá com 70% De desconto Então clica no link Da descrição Pra entrar no grupo VIP E receber E receber A oferta No dia que aparecer Beleza Só pra quem tá lá Partiu Onde que a gente vai Barquinho qual Qual Parquinho É o Parquinho Amarelo Famosa Academia Vamos ver A última vez Que eu fui com elas Não deu muito certo Laurinha Deu um show Quando chegou lá Grudou em mim Não queria largar Mas vamos ter fé Pra que isso não aconteça Hoje Não tá dando muito certo Isso aqui não quer sair Do colo Isso aqui tá curtinho Trator Trator né Serena ali Carinha aqui Academia lá É não deu certo Infelizmente Tudo bem Eu já tava com a Eu sou seu amigo Eu já tava com a Expectativa baixa Já sabia que podia acontecer isso Mas eu resolvi tentar Vai que a Laura Mostrava algum sinal Fazer o que Vou tentar treinar em casa Alguma coisa Semana é pra ficar Mais tranquilo mesmo Não vê né Não adianta Se você é pai É isso aí Nem tudo sai Como a gente quer Aí ovinho rolando E lá A mamãe E a mana Limpando as plantinhas Olha ali A Serena Ajudando Bom Queria falar com vocês Sobre O último vídeo O vídeo da síndrome Do impostor né Que eu falei Que eu não tava muito bem E eu queria Né Vocês falaram Tanto lá Que pô Meu canal Já ajudou vocês De alguma forma Sabe Muitos comentários Assim Muitas pessoas Tipo assim Pararam o tempo E mandaram um e-mail Sabe Pô cara Eu não tenho nem como Agradecer Sabe É muito 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 bom Ter isso É um privilégio Muito grande Sabe Eu queria agradecer De verdade A todo mundo Que parou um segundo Nem que foi pra deixar o like Ou pra ver o vídeo E escutar Mas todo mundo Que comentou Que mandou mensagem É Cara Vocês falaram tanto né Que eu já ajudei aí Com os Com os conteúdos Mas Vocês Me ajudaram Com esses comentários É Realmente fizeram a diferença Sabe É É loucura assim Mas a gente Às vezes fica tão Imerso Nos nossos pensamentos E E E Catastrofizando Tudo Sabe E só pensando No negativo De vez em quando É Que a gente esquece Do Do resto Então Por isso que é importante Outras pessoas Trazerem novas perspectivas Eu queria agradecer Eu queria agradecer demais Vocês Demais mesmo Porque Fez toda a diferença Eu dei uma melhorada Eu confesso que Quando eu postei o vídeo Eu não quis olhar Saco Eu tenho isso De postar a parada E não querer olhar Já esperando o pior Meio que Só pensando Nos piores comentários Inclusive Teve um Que Que comentaram Que eu achei Engraçado Porque O meu impostor Mental Já tinha pensado Nisso Que é o famoso Força Guerreiro Saca Tipo assim Teve um comentário Desse E Eu tava procurando Mais aqui Eu não achei Um pouco antes de gravar Esse trecho E é isso Se a gente for pensar Dessa forma Cara O cara não tem o direito Nunca De se sentir mal Entendeu Que Tem gente pior Saca É óbvio que tem Eu não tô dizendo Que não tem Mas Tu entende O que eu quero dizer É isso E é isso Trava a gente Pra fazer muitas coisas E Se eu pensasse Só nessa possibilidade De ter um Força Guerreiro lá Eu não ia ter feito E eu não ia ter Os relatos Que vocês mandaram As pessoas Me falando Coisas que Pô cara Que Que abriram meus olhos Sabe Pra me enxergar E No fundo Eu sabia De tudo aquilo De todas as coisas Que vocês falam E que eu Pô Ajudei pra dar o Potemper inicial Em muita gente Aí mudar de vida Pessoas que começaram A fazer nutrição Porque Ou Medicina Inclusive Sabe Porque viram Um vídeo meu E isso inspirou E a pessoa saiu Teve gente que perdeu 70 quilos Que mandou mensagem Que agora Tá no shape Antes tava Depressivo Obeso E pô Se eu fosse somar Eu acho Todos os quilos Que eu de alguma forma Ajudei a eliminar Ia dar Mais de uma tonelada Cara Sem brincadeira Ou muito mais Do que isso Ao longo dos anos Então É realmente Cara É incrível Mesmo Sabe Mas a gente Por mais que Existem Existem Essas evidências E esses relatos O tempo inteiro Esse impostor E essa voz Tóxica Na nossa cabeça Acaba tomando conta É É horrível Só quem já sofreu Com isso sabe E pelo que eu vi Muita gente Se identifica Com o que eu tô falando Isso é uma coisa Que eu sempre quis Fazer aqui no canal Sabe Deixar as coisas Transparentes É Usar essa plataforma Pra 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 desabafar um pouco Pra conversar Pra falar Pra Expor algumas ideias Algumas coisas Que eu passo Eu 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 tento ser o mais real Possível aqui Sabe É Falar de todos os problemas Falar de todas as coisas Falar de O que tá passando Na minha cabeça Não Tentar não passar Uma Uma coisa Que não é Porque A internet Tá cheia disso Tá cheia de gente Assim E muitas vezes Essas pessoas Que se destacam Sabe Que são perfeitas Que é isso aí Trabalham enquanto eles dormem Eu nunca Consigo ter um tempo Livre Porque pô Senão eu tô perdendo tempo É isso aí Bora Pra frente Cara Sabe Querendo ser o melhor Do melhor Do melhor Do melhor Do melhor Pô É legal você tentar Ser o melhor Sempre Mas pô É bom você Acho que todo mundo tem Sabe Defeito Tem crise Pensa nas coisas Tem duvida de si mesmo É E eu acho que admitir Algumas coisas E Mostrar que isso acontece Humaniza a gente Sabe Que se não A gente mesmo Acaba Por exemplo Tem muita gente que falou Que se inspira em mim Né Se eu ficasse Na lorota Que é tudo 100% Que eu sempre tô Super motivado Que eu sempre tô Super afim De fazer tudo Que porra é isso Eu não perco um segundo Do meu tempo Porque eu sou O rei da Da produtividade E não sei o que Eu poderia fingir Que é isso Porque É Eu tenho Tipo assim Coisas ao meu redor Que poderiam Corroborar com essa teoria Da perfeição Entre aspas Né Ah o Gabriel tem Pô Um casarão Tem uma esposa bonita Tem filhas O cara é um bom pai O cara tá no shape E tal Eu poderia fingir Que eu sou Pô Foda pra caralho Saca Que eu nunca tenho dúvidas Que eu sempre sei O que eu quero Que eu sempre sei O que eu vou fazer Que eu sou Mas Eu prefiro Sabe Ser honesto com vocês E mostrar que não Não é bem assim Entendeu E Que seja só eu Sabe Que falo Que não é bem assim Sabe Que porra Eu tenho a minha vida Toda Planificada Eu sei exatamente Não tenho Cara Não tenho Sacou Eu sei que eu conquistei Muita coisa Que tem muita coisa Que eu fiz E que eu tenho Muito orgulho Entendeu Mas Eu odeio Passar uma impressão Do que não é Entendeu É por isso É por isso Inclusive Que na época Que eu usava Testosterona Eu parei Porque eu sentia Que aquele resultado Não era meu Que era Um dos maiores motivos Foi esse Tá Eu até falei no meu relato Lá É esse Sabe Não dá essa impressão Pra vocês Entendeu E quando E quando na verdade Aquela minha evolução Conquistei bastante coisa Eu conquistei bastante coisa Entendeu Só que a gente se compara Na internet Esse que é foda E eu quero ser uma Um pequeno Bastião Da realidade Sei que tem muitos outros Aí Mas Enfim Bom Treino treinado Mais ou menos Um dos agachamentos Eu consegui fazer Fiz uma série só de stiff E duas de Búlgaro E já tô indo Tô atrasado Pro almoço Aqui Infelizmente Não deu pra fazer o treino Que eu queria Mas é o que O que deu Estou aqui De cueca E não é uma cueca comum É a cueca da Insider Por quê? Porque começou A Underwear Week Da Insider Que é o início Da Black Friday Da Insider Saiu na frente De todas as outras marcas E agora Você pode conseguir Até 40% De desconto Com o cupom ARONESBF Tá? Tudo junto Com as outras promoções Do cupom E etc Nessa época do ano Você pode conseguir Esse descontão E as cuecas da Insider Tem um diferencial Absurdo Elas não ficam Enrolando Pra botar a calça Por exemplo Elas se moldam No seu corpito Não apertam Então Excelente Conforto extremo Vai lá Usa o cupom ARONESBF E garante aí As suas cuequitas Maravilhosas Com descontão especial Melhor desconto Do ano Então estamos indo A almoçar Estamos indo A almoçar Na casa Da Dinda Patti Que a Gabi Que é a nossa filhada Está de aniversário E vai ter surras E é isso aí A gente se vê lá Carninha Pá E depois a gente se fala Bom Chegamos em casa Faz um tempinho Já Elas deram uma dormida Depois do almoço Eu tentei dormir Não consegui Fiquei Trabalhando Joguei um pouquinho De COD E Daqui a pouco Eu vou acordar elas Bom É feriado Cara É feriado É isso É cuidar das meninas Tá E Ser pai E fazer o que é possível Então Vamos Tentar mostrar O que a gente vai fazer De janta Acho que eu vou fazer Alguma coisa aqui E aí É isto Então é isso Estamos aqui em família Vai rolar um Jantarzinho Preparei aqui Para elas Umas carinhas de batata Pepino Que ela gosta mais de pepino Do que a batata Tomate Frango Aí a gente pediu Esse franguinho aqui Grelhado A Laurinha está lá comendo Mamãe vai fazer um pãozinho É E eu vou fazer aqui Um sanduíche Já mostro para vocês Com frango grelhado E Aqui vem a salada também É isso Então temos aqui Dois sanduíches Tá Aqui tem no total 180 gramas de frango Mais ou menos 85 gramas de pão Que eu tirei o miolo E aí eu nem contei Aqui a salada Eu botei só um pouquinho Porque a maioria Deixei para elas E Deu 30 gramas de maionese Beleza É isso que eu vou comer E tomar uma coquinha zero Porque É isso aí A Renegade Venceu Honesto Vim aqui com as meninas Lola também está ali Laurinha também ali Tomar um açaí Aqui no Black Tree Abriu novo aqui em Guaramei Muito bom A gente está vindo aqui Deixa a mana brincar um pouquinho Chegou o açaí A Barbie Maria Clara Maria Clara Maria Clara Laura e a Serena E agora eu vou Dar uma dividida aqui com elas E bora Aqui tomando um açaí E a Laurinha também Cuidado para não cair Nossa que sorte Tudo certo Eu vou abrir a boca Abre Abre Eu estou limpinha Sua roupa Eu vou comer tudo Minha 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 E bom Para finalizar Eu queria falar uma coisa para vocês Eu não vou parar de fazer conteúdo não Vou fazer Vou fazer vlogs desse tipo Mostrando minha rotina Como é que é E não Não estava previsto Nos meus macros Açaí Mas Elas queriam comer Eu sabia que elas gostavam E eu não ia conseguir não comer Né véi Então Eu dividi aí um açaí pequeno em três E deu boa Elas estão amando E o sorriso delas é melhor do que qualquer Qualquer shape Qualquer gominho Qualquer veia na barriga É isso que importa Se tem uma coisa que eu não tenho dúvida nenhuma É que eu sou o bom pai Que eu sou o melhor pai que eu poderia ser na vida E essa é a minha missão E eu vou ser sempre Sempre, sempre, sempre E é isso Valeu, um abraço E para os papais aí Sejam bons pais Fiquem juntos os seus filhos Não deixa tudo na mão da mamãe não, tá? Não seja babaca Aí sim você vai ser babaca Lembrando o que eu falei no começo do vídeo Valeu